Oi, eu sou a Eduarda e essa é mais uma Agenda UFG. Com ela, você vai ficar sabendo de todos os eventos e serviços da Universidade. Entre os dias 19 e 26 de novembro, acontece o 14º Festival Universitário de Artes Cênicas de Goiás. Criado em 2007, o Festival Cênico é produzido pelo projeto Universidade em Sena, da Escola de Música e Artes Cênicas, com apoio do Centro Cultural UFG, através do trabalho colaborativo entre professores, estudantes e funcionários dos cursos de teatro, direção de arte e dança da Universidade Federal de Goiás. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da UFG no YouTube. No dia 23 de novembro, a partir das 19h, o projeto de extensão do curso de licenciatura em dança da UFG realiza o Cine Nós por Nós, com apreciação de poesias negras. O encontro se dará por videochamada e o link está disponível no site da Universidade. Não perca a oportunidade de assistir ao projeto. E o último show da temporada 2021 do Música no Campus será no dia 30 de novembro, às 21h30, com dois grandes artistas da Bossa Nova, Wanda Sá e Roberto Menescal. Você poderá acompanhar a live pelo canal oficial da UFG no YouTube, pela TV UFG e pela Rádio Universitária. Anota aí para não perder. Dia 30 de novembro, 9h30 da noite. Esses são os eventos e serviços da semana. Não se esqueça de continuar seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid e a gente se vê em breve. Até mais!